Ele não tinha qualquer beleza Ou majestade pra nos atrair Nada havia de sua aparência Para o desejar O mais rejeitado dentre os homens Ainda assim carregou nossas flores O seu castigo nos traz paz E a esperança não se esvai A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar O fundo do amor se entregou em nosso lugar O mais rejeitado dentre os homens Ainda assim carregou nossas flores O seu castigo nos traz paz A esperança não se esvai A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar O filho do amor se entregou em nosso lugar É o Criador És o Criador E da terra a morte E da terra a morte Profunda Irá margar Pra nos taxa Doce e graça Que nos faze Viva 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 A CIDADE NO BRASIL 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 EU NÃO A CIDADE NO BRASIL 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 Cansa-me, falta, ajuda-me a enxergar Mesmo quando meu olhar falhar Ele é a imagem do Deus invisível Ele é o Senhor sobre a criação Pois não foram criadas todas as coisas Nos céus e na terra Mas sejam tronos soberanias Poderes ou autoridade Ele é antes de tudo E a todos sustenta pela palavra Pois foi do agrado de Deus Que em tudo Ele tem a supremacia Oh 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 O resplendor da glória do Pai Ele é a exata expressão do Seu ser Pois nele foram criadas Todas as coisas nos céus e na terra Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade Ele é antes de tudo e a todo sustentado pela palavra Pois foi do agrado de Deus que tudo Ele tenha Supremacia Já não há mais nada Que a Ele não pertença Em tudo existe graça Cantemos sim Que já não há mais nada Que a Ele não pertença Em tudo existe graça Cantemos sim Vida, verdade Caminho e paz Luz sobre as trevas Redentou Nosso refúgio Fortaleza Nossa força Nas batalhas No perfeito Sacrifício Verbo em carne Em reino Para nós Para nós Ele é Para a vida O melhor Nosso poder Existir Paraíso Aqui Só a Ele Entregar O princípio Fim Do universo Do mundo Do mundo Do mundo Ó Eu falei da corda Gente, Deus abençoe a vida de cada um de vocês Vivo onde estou aqui Pois Ele decidiu me amar E então eu posso livre andar O seu sangue sobre mim Me comprou, me restaurou Sem culpa Sem culpa então me tornou O passado já não mais tem poder Pois novo sou Nele vou viver Posso amar Toda morte e o sofrer Não me assustarão Não me assustarão jamais Pois foi Ele quem venceu em meu lugar Jesus Cristo, Rei dos Reis Nos trouxe a redenção A esperança retornou Graça e paz nos revelou Vivo hoje estou aqui Pois Ele decidiu me amar E então eu posso livre andar O seu sangue sobre mim Me comprou, me restaurou Sem culpa então me tornou O passado já não mais tem poder Pois novo sou Pois novo sou Nele vou viver Posso amar Toda morte e o sofrer Não me assustarão jamais Pois foi Ele quem venceu em meu lugar Tudo entregar Vou me render Aos seus pés Vou me lançar Tudo entregar Vou me lançar O passado já não mais tem poder Pois novo sou, nele vou viver Posso amar Toda morte e o sofrer Não me assustarão jamais Pois fui ele quem venceu em meu lugar Jesus Cristo, rei dos reis Nos trouxe a redenção A esperança retornou Graça e paz nos revelou Jesus Cristo, rei dos reis Nos trouxe a redenção A esperança retornou Graça e paz nos revelou Jesus Cristo, rei dos reis Nos trouxe a redenção A esperança retornou Graça e paz nos revelou No princípio Era aquele Que a palavra Estava com Deus E era Deus Por meio dele Deus fez todas as coisas E nada existiria se não fosse por ele Ele é a luz Ele é a luz Que brilha na escuridão E as trevas não Podem o deter A plenitude De toda a criação Palavra eterna Que se encarnou Vem já É o filho do homem Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Do mundo Que é o filho de Deus E o sonho de glória Graça e verdade Canta aí junto da sua casa Tipo podendo fazer barulho aí Canta com seu coração Ele é a luz Que brilha Na escuridão E as trevas não Podem o deter A plenitude De toda criação Calabra eterna Que se encarnou Vejam É o filho do homem Corteiro de Deus Que tira o pecado Do mundo É o filho de Deus Vestido de glória Graça e verdade Graça e verdade É o filho de Deus É o filho de Deus Vestido de glória Graça e verdade Vamos tentar Vamos tentar Canto ao Senhor Que me perdoou Removeu a ira Que estava sobre mim Eu confiarei Não ao que temer Não ao que temer Esperança Que traz força ao coração E naquele dia E naquele dia Enfim Toda a terra Então haverá Deus é a salvação Qual não irá triunfar Tanto em nosso reino Pedra de poder Verbo que encarnou O amor veio a nós Em verdade Graça Vimos sua luz O filho de Deus O filho de Deus Que foi morto Mas agora vivo está E naquele dia Enfim Toda a terra Então verá Deus é a salvação O mal não irá triunfar Cantem O nosso reino É grande em poder Deus é a salvação O mal não irá triunfar Cantem O nosso reino É grande em poder Graças ao Senhor Que nos libertou Com alegria de coração Nós celebramos do rei Que vive em nós E vive em nós Vive em nós Deus é a salvação O mal não irá triunfar Cantem Cantem O nosso rei É grande em poder Vejo que não sou Quem eu Quem eu devo ser Quem eu devo ser Quem eu devo ser Mas por Tua mão Já não sou quem fui Liberdade Amor Em meu interior Fruto do teu Santo Espírito Que o meu andar Em tua Verdade A expressão Do filho Faz crescer Em mim Nada Vem ser a teu Amor De paz encheu O meu coração Onda de encontro O teu perdão Novo som Pois tua luz Traz direção E pra tua Igreja servir Ver tua Face No meu Irmão Contemplar Tua obra Em nós Até o fim Permanecer Em teu Amor O meu Versio Em louco Voosp Swan Para eu Posida Mais uma vez eu venho a Ti, consolo e paz a procurar, a promessa é Cris, estou a esperar. Em meus braços tenho aqui, bebê Jesus, assegurar, agora a vez eu posso descansar. Ó Senhor, meus olhos viram a Tua salvação, é Jesus, a luz dos povos Tua redenção. Menino Deus que veio a nós, verdade a nos confrontar, a graça que irá nos consolar. Em tempos de escuridão, tão bela a história nos contar, no mundo a Tua glória vai brilhar. Ó Senhor, meus olhos viram a Tua redenção. Salvação, né? É Jesus, a luz dos povos Tua redenção. A revelar a intenção de todo o coração. Nos despertar, dar esperança a toda a criação. Os meus olhos já viram o Rei. 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 E os meus olhos já viram o Rei. E os meus olhos já viram o Rei. Pareceu um sonho Quando Deus nos libertou Houve riso e canto Maravilhoso, eterno Senhor Vem nos restaurar Nos encher como um rio Se sair a semear E as lágrimas do teu rosto Não pararem de cair Lembre quem te libertou É a alegria que o fará Voltar a sonhar Pareceu um sonho Quando Deus nos libertou Ouve riso e canto Maravilhoso, eterno Senhor Vem nos restaurar Nos encher como um rio Se sair a semear E as lágrimas do teu rosto Não pararem de cair Lembre quem te libertou Lembre quem te libertou É a alegria que o fará Voltar a sonhar Voltar a sonhar Se sair a semear Se sair a semear E as lágrimas do teu rosto Não pararem de cair Lembre quem te libertou É a alegria que o fará Se sair daqui Você consegue cantar? Do teu rosto Não pararem de cair Lembre quem te libertou É a alegria que o fará Voltar a sonhar Se sair daqui E as lágrimas do teu rosto Não pararem de cair Lembre quem te libertou É a alegria que o fará Voltar a sonhar Ouça a voz que está a nos chamar Os campos estão prontos pra acolher É hora de deixar tudo pra trás Ao mestre pela fé Obedecer Deus é refúgio e fortaleza Socorro presente na tripulação Mesmo que a terra venha a tremer Não vamos temer Deus está Um lugar Amorada em Deus E o que leva ao lado O meu coração O Senhor Conosco está Sim, Ele está Ele está Ainda que os montes Ainda que os montes Se avalem no mar E a fúria das águas Os faça afundar Seja qual luta Tiver que passar Não vamos temer Deus está Um lugar Um lugar Morada em Deus E o que leva ao lado O meu coração O Senhor Conosco está Sim, Ele está Ele está Que todos vejam O que Ele faz Seu grande poder Sobre a terra Em tempos de guerra Restaura a paz E o mal que temeu Deus está Um lugar Morada em Deus E o que leva ao lado O meu coração O Senhor Conosco está Sim, Ele está Ele está Descanse e saiba Que eu sou teu Deus Entre as nações O exaltado Senhor Até o fim Até o fim Deus presente Será Não há o que temer Deus está Um lugar Morada em Deus E o que leva ao lado O meu coração O Senhor O Senhor Conosco está Sim, Ele está Ele está Deus está Amor E o que leva ao lado O meu coração O Senhor Conosco está Sim, Ele está, Ele está O Senhor é o meu pastor Eu sei que nada irá me faltar Em campos bons me faz deitar Por águas calmas me levará Os meus pés fazes andar Na estrada da retidão Sim, do caminho eu desviar O Teu castigo me consolará Se o Senhor é o meu pastor Aquilo que eu não tenho Eu não preciso Se o Senhor é o meu pastor Aquilo que eu não tenho Eu não preciso Quando eu não falo Ter que passar Não temerem Pois sei que perto estás Se a morte me assombra A Tua graça me acolherá Misericórdia Misericórdia E compaixão Todos os dias me acompanharão E para sempre Eu morarei Na eternidade Onde estás Se o Senhor é o meu pastor Se o Senhor é o meu pastor Aquilo que eu não tenho Eu não preciso Eu não preciso Se o Senhor é o meu pastor Aquilo que eu não tenho Eu não preciso Eu não preciso Desejar Desejar E eu amo Amém. 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 Assim eu avistei. Tarde vos amei, Oh, beleza antiga e tão nova. Habitavas dentro de mim. E eu lá fora procurar Eu não existiria Se eu não existir em você Deformado mantinha-me longe Da beleza que é o teu ser Perfume exalou Teu cheiro respirei E adão Posso mais parar O teu toque Forte Me fez feio Meu coração Arde no desejo Da tua paz Quero que é o teu ser Que é o teu ser Que é o teu ser Se chama Entre Nós Foi no meio do caminho que ouvimos Sua voz a nos consolar Não devia o Cristo enfrentar o sofrer Para na glória então entrar Pois toda a história Ele fez e nos revelou Deus que se encarnou entre a sua criação Para conosco está Não queimava o nosso coração Ao ensinar sua palavra Aqui, aqui E a mesa ao partir o pão Nossos olhos finalmente abrir Abril, abril É o Mestre que ressuscitou Voltou para estar entre nós Ele veio e trouxe a paz Que vai além de nós Para nos confortar Nas suas mãos e nos seus pés As marcas da missão Para as nações proclamar É nele quem o mundo redescobre Então Seu novo fim Nos enviou Nos enviou O seu Espírito do céu Conosco Conosco Ele está Não queimava o céu Não queimava o nosso coração Ao ensinar sua palavra aqui aqui e a mesa ao partir o pão nossos olhos finalmente abrir abrir é o mestre que ressuscitou e voltou para estar entre nós e aí é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí Foi no meio do caminho Que ouvimos sua voz A nos consolar Não devia o Cristo Enfrentar o sofrer Pra na glória então entrar Foi isso toda a história Ele fez E nos viveu Deus que se encarnou Entre a sua criação Para conosco estar Queimava o nosso coração Ao ensinar sua palavra Aqui Aqui Minha mesa Ao partir o pão Nossos olhos Finalmente abrir Abrir É o mestre que ressuscitou Voltou Para estar Entre nós Ele veio e trouxe a paz Que vai além de nós Pra nos confortar Nas suas mãos E nos seus pés As marcas da missão Para as nações proclamar Quem o governo descobre então Seu novo fim Deus enviou Seu Espírito Desceu Conosco Ele está Então Queimava o nosso coração Ao ensinar sua palavra Aqui Aqui E a mesa Ao partir o pão Nossos olhos Finalmente abrir 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 E a mesa Ao partir o pão Nossos olhos Finalmente abrir 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 É o mestre que ressuscitou Voltou Para estar Entre nós Quando o coração Estiver aflito Se lembre Se lembre De quem Ele é Pra ver o pai Olhe para o filho Deus Deus que se revelou A nós A vida eterna Já nos deu Alegria e paz Começam aqui Pra se um povo Escolheu Andemos para o encontrar E então Vamos cantar O templo Eterno Lá Pela escada Que nos Se lembre Do seu amor Quando o coração Estiver aflito Se lembre Do que ele fez Tudo que criou E sustentou Pelo poder Da sua mão Nos estendeu A adoção Somos filhos Da aliança eterna Na morte Na ressurreição Unidos somos No Senhor E então Vamos cantar Pela flor Voltando ao eterno Lá Pela escrava Que nos Conduz Vivendo No seu Amor Então Vamos cantar Voltando ao Eterno Lá Pela estrada Que nos Conduz Vivendo O seu Amor Quando o coração Estiver aflito Se lembre De quem Ele é No escuro Caminho Aqui Angústia E o sofrer Ao meu lado Fraco Fraco Estou O eterno Me ensina Ouvir Viver Morrer E ser Condenado Me faz Sem quem Deus Que nos Encontra Tua cruz Nos faz Morrer Então Viver Em ti Cantar Nosso Deus É grande Conhecer Tua graça Abundante Na Tua mesa O banquete Do amor Que transborda E cura A dor Nos chamou Para a liberdade Nele está Toda a verdade Sempre em frente Em mente O amor Que transborda E dá Sentido A toda A dor Nos coloca Para fora De nós Entender Que não É nossa Força Que nos Faz vencer Não Verdade Que nos Faz sonhar Depender Da Tua Promessa Que nunca Falhou Deus Vivo Que nos Encontra Tua cruz Nos faz Morrer Então Viver Em ti Cantar Nosso Deus É grande Conhecer Tua graça Abundante Na tua mesa O banquete Do amor Que transborda E cura A dor Nos chamou Para a liberdade Nele está Toda a verdade Sempre em frente Em mente O amor Que transforma E dá Sentido A toda A dor Aquele que é Fiel Glorioso Antes do tempo É Poderoso É Ao Único Deus Que nos Guardará Em Cristo Senhor Pra sempre Amém Canta Nosso Deus É grande Conhecer Tua graça Abundante Na tua mesa O banquete Do amor Que transporta E cura a dor Nos chamou Para a liberdade E nele está Toda a verdade Sempre em frente Em mente O amor Que transforma E dá Sentido A toda A dor Toda a verdade Se vinde a Belém, já movidos de amor Nasceu vosso Rei, o Messias prometido Ó, vinde, adoremos Ó, vinde, adoremos Ó, vinde, adoremos Ao nosso Senhor Olhai, admirados Sua humildade Os anjos o louvam Com grande fervor Pois veio conosco Habitar encarnado Ó, vinde, adoremos Ó, vinde, adoremos Ó, vinde, adoremos Ao nosso Senhor Por nós das alturas Ó, vinde, adoremos 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 Ao nosso Senhor Ó, vinde, adoremos 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 Que eu Criei em mim Uma mentira Que se despedaçou Então Cái A tua voz eu posso ouvir Dizendo para eu me acalmar Que nada, nada está perdido Que tudo novo se fará Que na verdade é você ou alguém maior que eu Que eu Que revelou toda mentira e me desperdaçou E então sou teu Tua luz vai me encontrar Tua graça me mudar E a esperança vai Renascer Tua luz vai me encontrar Tua graça me mudar E a esperança vai Renascer Então Voltar Se sair e se mear E as lágrimas do teu rosto Não pararem de cair Livre quem te libertou É a alegria que o fará Voltar a sonhar Pareceu um sonho Quando Deus nos libertou Ouve riso e canto Maravilhoso eterno Senhor Vem nos restaurar Vem nos restaurar Nos encher Como um rio Se sair e canto Se sair e se mear Se sair e se mear E as lágrimas do teu rosto Não pararem de cair Não pararem de cair Lembre quem te libertou É a alegria que o fará Voltar a sonhar Se sair e se mear E as lágrimas do teu rosto E as lágrimas do teu rosto Não pararem de cair Lembre quem te libertou É a alegria que o fará Voltar a sonhar Nova vida Para sempre Uma família Uma família Alegria Alegria Caminhar O amor buscar Aprender A luz brilhar Saber que a gente pode Crescer Viver Chorar Dançar E se alegrar Oh 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 Para nós Ele é Da vida O melhor Nosso Morrer De existir Paraíso Aqui Só a Ele Entregar O princípio O fim Do universo Rei Do 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 Amém. Amém. Amém.